yeah... 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 já cao... bad luck... Street VX margem de sumo é assim que as streets vão mandando negro ruas desertas cheias de inveja ganancia e frio muito de sentido companheiro deste mito há muita babia subrenar assim que eles vão chegando ao chico muita atenção de equidade que denúncia erros são precisos nem toda a gente recusa respeito bem sozinho acompanhado o garoto debaixo da blusa Só foda quem te acusa, no banco de réus lugar para quem nunca teve desculpa Assume e cumpre tempo, estás pronto para aceitar Primeiro o bagulho na mão, tem uma vontade de até para lucrar Entrar pregado e sair a ganhar Mas hoje bro, deixo de dúvidas, vontade de pensar E o que me fiz entrar, só para orientar e conseguir aquilo que nunca pude comprar Ficam burguês, de jovem quererem se orientar Trabalho está difícil e quando há não chega nem para safar Agora vi e analisa, porquê que achas que as tropas estão no street a paya-kiza Niggas não querem mas precisam, e o estado nem ajuda dá, só calculam estimativo Filhos da puta dos bongós, só nos querem vir na prisa Mas querem também que têm filhos que roubam e não precisam Não querem mais trafico, paga a tua pressão Cuidado que é na street, niggas respondem de choque Limita que é limite, tropas navegam, desacalope Se eu foda a porta, isso é feita na porta do barro, dentro do teu bloco Segundo as fias, jubba o sub, e vida está sempre pop Legendary boss, vice-taça, gangues, what up? I get a point, bad love A paca é para ser feita a cada momento e instante Aí é o a paca, traz luxúria, luxúria traz bem-estar Ninguém possui a chave, vão fazer o mundo mudar Finge-te a coragem, bro, ainda há muito para alcançar Same life, all lies, regras vêm para ficar G Para get the money, niggas get the pictures off the floor Para get the money, trabalho de duro, isso é bom Para get the money, niggas runnin', runnin' after more Para get the money, 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 bio E ela te encanta, compra sonhos e vantagens É quem te leva a morte ou mesmo a viver miragens Encapuzades de madrugada, indo para a porta bagagens Chegueias da life, pergunta se tivés coragem Só me movica para esquecer cambar numa viagem Cresces na street, you see the shit Diz-me a verdade ou mentira, mensagem que Chacal transmite Cenas da street, não precisas de conselho ou palpite Same star, muito do que tu para apaiar Vida do trafic, tecnologia para limpar Vitrino para quebrar TMR, footlock, as joelherias Muita merda para assaltar Hey boy, o que é que te deu para pensar assim? Tem que cuidar de ir, há muita merda por aí Eles fazem-te a cama se quiseres cair por mim E pelo que é que está, o tempo vai passando Cuidado que é na street e que as respostas de choque Limita que é limite, tropas navegam, desacalope Sou fuda forte, vida feita na porta do barro dentro do teu bloco Segundo as beers, jogo sub, e vida está sempre foco Legendary boss, 5 stars, gangsy, what up? I give the point, bad luck A paque é para ser feita a cada momento e instante Mas não compartilhe da sua cor Para ficar pra todo desejo? Legenda por Sônia Ruberti